E a contratação do volante Thomas Rincón de 35 anos gerou uma certa polêmica nas redes sociais, porque não se sabia o estado físico do Rincón, que embarca para o Brasil às 10 da noite desta terça-feira, chega à quarta, realiza exames médicos, assina contrato até 2024, renovável por mais uma temporada. Ou seja, deve ser até 2025 o contrato do Rincón, ao que tudo indica. O venezuelano, que é parceiro de Soteu na seleção do país dele, vai chegar em boa forma. Pelo menos foi o que ele mostrou nas redes sociais, postando essa foto que você vê há quatro dias. O Rincón foi aprovado pelo Diego Aguirre e também uma realização do novo coordenador esportivo, o Alexandre Galo. Vou te contar detalhes aqui de como foi a negociação neste conteúdo. Vem comigo, eu sou o Fabiano Farah, você está no Iso da Santos. Like, inscreva-se e ative as notificações. E não esqueça de se inscrever também no nosso novo canal aqui do Grupo Iso da Santos, o Iso da Santos Série E-S. Tem um link na descrição e fixado no primeiro comentário. Na semana que vem a gente já lança o trailer do primeiro episódio que vai rolar lá, que vai ser Eu Vou, Mas Eu Volto. De quem que eu estou falando, hein? Você sabe, hoje o homem pintou lá na Arábia, né? Então não esqueça de se inscrever no Iso da Santos Série, link na descrição e fixado no comentário. Eu vou colocar para vocês na tela novamente aí a foto do Thomas Rincón, de 35 anos. Ele caiu com a Sampdoria para a segunda divisão do campeonato italiano, é verdade. A Sampdoria que tinha um time que não vinha bem das pernas, mas o Thomas Rincón foi o destaque, o venezuelano foi o destaque. De 35 partidas, ele foi titular em 33, né? No cálcio. Ele é um jogador que sempre é convocado para a seleção venezuelana. Pô, Fara, mas a seleção venezuelana é um homem de marcação, tem muita força física. E aí, como ele está fora de combate desde a primeira quinzena de junho, quando serviu a seleção venezuelana na data FIFA, junto com o Soteudo, o Soteudo voltou e foi afastado. É praticamente o mesmo período que o Soteudo ficou afastado. O Soteudo tem um jogo de vantagem dele, tá? Criou-se nas redes sociais aí um debate. Pô, como que ele chega? 35 anos, primeiro volante, será que chega bem fisicamente, mal fisicamente? E ele fez questão de postar nas redes sociais uma foto dele completamente em forma, né? Em forma. É claro que o Thomas Rincón não chega já pronto para jogar. Ele estava treinando com o personal training, ou seja, ele estava fazendo um trabalho à parte. O contato com bola ele não tem desde a seleção venezuelana. E é o que ele vai precisar adquirir. É, sequência de treinamentos, observação do Diego Aguirre. Mas, pela análise feita pelo Aguirre, comissão técnica dele, o Galo, o Thomas Rincón, em uma semana, no máximo uma semana e meia, ele fica pronto e à disposição do técnico uruguaio para ajudar o Santos na luta contra o rebaixamento. Lembrando que ele é um primeiro volante que pode ser utilizado também como o segundo homem de meio de campo. O Aguirre gosta do esquema 4-2-3-1, com dois volantes mais de marcação. Ele utiliza o Fernandes e o Dodi, por exemplo. Ele pode utilizar mais à frente o Rincón e o Dodi. O Fernandes e o Rincón são mais pegadores se ele conseguir jogar os laterais mais à frente, conseguir um meio de campo mais criativo. Enfim, o Aguirre tem diversas opções para utilizar o Rincón, e por isso ele aprovou esta contratação. Quando eu falei que a contratação foi referendada, foi acelerada pelo Alexandre Galo, é porque as oportunidades de mercado são escassas, muito escassas. E o Rincón estava ali. O Rincón não pestanejou porque até conversou com o Soteudo, pelo que eu tenho de informação, para pegar detalhes sobre o Santos. Se tinha salário em dia, como era o trabalho, como era o grupo. E o Soteudo, pelo visto, passou boas referências ao jogador venezuelano. Repito, ele tem uma vasta experiência europeia. Já jogou na Alemanha, mas jogou muito tempo na Itália. Então ele traz essa experiência para um momento complicado do Santos. Essa é a ideia do Diego Aguirre e do Galo. É montar um time mais experiente, que dê tranquilidade para os mais jovens, e assim o Santos conseguir uma regularidade e fugir da zona do rebaixamento. E é por isso que eu te pergunto, você gostou a prova, a contratação do Thomas Rincón, volante venezuelano de 35 anos, que estava na Sampdora da Itália? Comenta aqui embaixo, a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu!